Olá pessoal, eu sou o Rafa Mod e sejam muito bem vindos ao meu canal, estamos de volta com Clash Royale, mais um vídeo de Choctober saindo meus queridos, pois é, hoje o vídeo está chocante, literalmente chocante porque estamos aqui no desafio, vamos jogar o desafio do Espírito Elétrico, sim eu já desbloqueei ele, mas eu deixei aqui para pegar com vocês o melhor prêmio que é 250 cartas do Espírito Elétrico. Ok, eu recebi uma doação aí do meu amigo do meu clã, de 8 cartas eu já consegui ele upar para nível 3, ok, vocês podem ver aí, Espírito Elétrico, olha como ele funciona, ele ataca 9 tropas consecutivas uma atrás da outra, entende, é como se fosse um zapzinho, né, e é bem interessante essa carta, eu achei ela muito apelona e com certeza ela vai estar no meu deck de Halloween, tá bom, meu deck de Halloween que eu vou lançar dia 31 de outubro no próprio Halloween, no sábado win, né cara, como é chamado assim a cada 7 anos, pois é, vai ser sábado dia 31 de outubro aqui no canal, então não percam, ok, estou preparando meu deck, já estou testando, ele já está finalizado para jogar com vocês, vai ter Gigante Elétrico, Bruxa Sombria, Espírito Elétrico e muito mais, não vou falar o resto, senão vai estragar a surpresa, não é? Vamos abrir essas recompensinhas aqui também, ok, depois a gente abre, ok, vamos abrir esta recompensa aqui, ok, e vamos, o melhor do vídeo vai ser essas aqui, que são as ofertas, que eu vou comprar essas duas ofertas desses dois emotes, cara, estão sensacionais, literalmente assim, sensacionais, cara, tá bom? Eu prometi que eu ia comprar, então eu vou comprar, vocês devem ter reparado que eu estou com bastante gema ali em cima, pois é, bastante gema, bastante dinheiro, bastante pontos estelares, que também não está com utilidade nenhuma esse ponto estelar, minha guerra de clã, eu estou um pouco me fudendo para a guerra de clã, cara, porque está difícil esse clã, eu vou ter que mudar, talvez fazer um clã com os inscritos, não sei, eu vou ver o que eu vou fazer depois. Então, sem mais delongas, eu batalhei aqui com esse deck aqui, está bem interessante, 3.8 de elixir, então sim, bora, bora jogar uma partida e vencer esse alugace. Partiu! Vamos ver como a gente se sai, certo? Redemption é o nome do cara. É, quem vai pedir redenção vai ser você. Pois é, meu chapa. Rala, ele já começou com a putaria, vamos defender aqui que ele vai atacar tudo da vida dele. Nossa, cara. Espero que depois atacar a exército esqueleto antes dela focar, não deu, beleza. Percebi um dano do caralho. É um filho da puta esses caras que tacam tudo que tem depois que você taca o golem, né, cara. Mostra o quão fraco ele é. Essa é a verdade, mano. Quão covarde você é. Viado. Cloneei ele. Olha isso, mano. Beleza. Vou atacar o espírito elétrico desse lado aqui. Ok. Levei daninho, levou daninho nas duas torres. É isso aí. Beleza, que ela vai morrer ali. Show. Vou atacar a mini P.E.K.K.A. aqui desse lado. Enquanto ela está percorrendo o seu percurso. Eu já vou tacar meu golemita aqui desse lado. Ah, mudou de ideia. Isso é um bosta, mano. O cara morreu. O cara morreu. Beleza. Não pegou a mini P.E.K.K.A. Ela não vai sobreviver do mesmo jeito. Beleza. Show. Ele não tem mais com o que atacar. Se atacar vai ser inútil. Meu deck é forte. Esse deck é forte. O deck de Halloween é um pouco parecido. Putz, cara. Que cara chato, mano. Vai levar minha torre. Que filho da puta, mano. Você é um filho da puta. Vou levar sua torre também. De boaça. Olha só. Não levei, velho. Como assim, mano? Tá. Vou tacar de novo aqui. Só pra... E agora você não escapa. Seu bosta. O que eu falei bosta, mano? Desculpa. Olha, esse corredor, mano. Comigo o corredor estava um lixo nesse desafio. Um lixão. Vou tacar tudo aqui nessa porra. Vai levar de três coroas. Não vai dar pra levar três coroas. De qualquer forma, eu venço. Ponar aqui que esse já serve como ataque. Puxa sombria com tudo. Ele tá tenso. O cara tá tenso, mano. Taca o seu corredor. Que é o que você sabe fazer, seu lixo. Taca. Eu vou tacar meu golem por esse lado aqui. O cara... Esse cara, ele defende com um ataque. Vocês perceberam, né? É uma tática boa. Comigo não funciona. Sinto muito, meu chapa. Mas você vai... Ser destroçado agora, meu chapa. Vai mandar um emotizeiro aqui. Esse é o emote mais foda, velho. Na moral. E o emote da bruxa sombria. Nada mais justo que eu tô usando bruxa sombria. Certo? Então, bora pegar nossos prêmios, cara. Bora pegar nossos prêmios. Temos muitos prêmios nesse vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevendo. Que tá bom demais. Olha só. Duzentas e cinquenta. Que delicinha. Ó. Ó. É isso aí, moleque. Bora. Vamos abrir os próximos. Vamos resgatar. 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 Não veio nada. Nem épico. Então nós dá zap no quê? Isso aqui. Em busca do espírito. Busca do espírito. Pelo amor do meu cu. Desgrosso. Tá bom. Beleza. A gente pega no próximo. Pelo menos vem uns pontinhos estelares ali. Não veio épico. A gente vai o quê? Espírito. A gente vai em busca do espírito. Caralho, mano. Vem espírito, porra, mano. Que sacanagem. Se não vier nas ofertas, eu vou ficar puto. Vamos pegar esses cinco mil de ouro aqui. Mano, eu tô tão rico em ouro. Que eu não sei, vai. O que que tá acontecendo? Próximo. Vamos pegar essas ofertas. Primeiro eu comprar essa daqui. Certo. Mano, eu tô com setecentas gemas. O que que é isso, cara? Beleza, né? Beleza. Aí é um dilema, né? Em qual que a gente dá raio? Eu vou dar raio nessa aqui e vale mais a pena, né? Sem, né? Se não vier espírito. Ah, eu não quero esse espírito de fogo. Eu quero espírito. Beleza. Veio o emote que eu vou usar no vídeo do Halloween. Show. Ó, tem imagenzinha atrás, mano. Legal, legal. Já vou colocar aqui o emote. Cadê? Lembra do último vídeo que eu falei que não tinha imagem e daí veio lendário? Pois é. Vamos colocar aqui. Vamos ver qual é a raio. Ah, vai se fuder também. Não mostra essa porra. Vamos comprar oferta mais especial aqui. A mais especial. Vamos lá. Compar com um clique. Por favor. É, isso aqui é bom demais pra chuchu. Pagamento concluído, meu chapa. Mega bom do relâmpago, moleque. Olha, 500. Por que se a gente ganha 500 dele? E veio lendário. Veio lendário. Espero que venha... Não veio nenhuma carta que eu gosto até agora. Já veio bruxa sombria. Caralho, era essa que eu queria, mano. Show. Bora dar 500 aqui. Espero que venha espírito elétrico, mano. Se não vier. Vai ser sacanagem. Ah, que sacanagem. Nem fudendo que não veio espírito elétrico pra gente upar ele pra caralho. Sério, mano? Tô puto, hein? Eu fiquei puto agora. Ah, é o dragão elétrico. Foda-se o dragão elétrico. Vamos pôr o outro emote. Ok? Não sei pra que nível que ele vai. Vou colocar aqui. Isso é louco, mano. Pôr a mão nas próprias Teslas das costas. Aqui todos os meus emotes. É, é isso aí. Bora. Upar. Essa carta maravilhosa. Bora. Nível 4. Nossa, deu uma travada. Dá monstro. Nível 5. Nível 6. O que mais? Nível 7, vai. Não vai mais que nível 7. Putz, que bosta. Eu deveria muito ter recebido aquela carta. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu fiz esse vídeo com todo carinho pra vocês. Porque eu amo vocês. Vocês são fodas. Então se inscrevam no canal. E deixem seu like. Tá bom? O link. Na verdade, o cardzinho. Pro próximo vídeo. Vai estar aí em cima. O vídeo anterior, na verdade. Do desafio do mago elétrico. Gigante elétrico. Porra, tô falando tudo errado, mano. Tô tenso aqui. Porque eu não ganhei a carta que eu queria. Enfim. Vai estar aí em cima. O cardzinho. Tá bom? Pro vídeo anterior que eu postei. Do gigante elétrico. Se você ainda não viu. Veja lá que tá valendo muito a pena. Falou, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.